Vai, vai, nosso sucesso, gravando aqui em Boa Vista Alguém, você é comando o musical Vai, 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 tá com o alugato, tá com o alugato Alugato, galera de Seratina, meu amigo Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Mas eu não sei parar, parar, parar Ela chega só de mini saia, o homem vai curtir, cai na gandaia Eu sou DJ, ela quer dançar, ela quer curtir Ela chega só de mini saia, o homem vai curtir, cai na gandaia Eu sou DJ, ela quer curtir, ela quer dançar Tapa no gato, tapa no gato, tapa no gato Tapa no gato, tapa no gato, tapa no gato, tapa no gato O teclado Andrézão 13 de maio tem comando musical e forró perfeito No taboçal grande, todo mundo convidado Olha o meu quarteiro, você é baroca! Bailando sem parar na madrugada Bailando sem parar na madrugada Ela chega para mim e me saia Bailando sem parar na madrugada score de DJ, que ela cansa aqui Ela vai dançar Ela chega para mim e me saia Ela quer curtir, quer ir na verdade, é tanto seu direito Ela quer curtir, ela quer notar Isso é golpe, golpe E canta no braço, canta no braço Vai, vai, vai mamão, vai Vai, vai mamão, vai Oh bichão Tapa no braço, tapa no braço, tapa no braço Bailando, bailando Oh, oh, oh Oh, oh E o Chacobado Pusica ao vivo Ao vivo aqui em Boa Vista Ei, tapa no gato Bora balançar Oi Olha mais É mais uma Gravando ao vivo aqui em Boa Vista No Morro do Chapéu Comando Musical Bora caminho para a noção Eu preciso te dizer Só quero fazer Um homem com você Os dois Entrega-se a paixão Um é só fazer Um homem com você Eu preciso te dizer Só quero fazer Um homem com você Os dois Entrega-se a paixão Um é só fazer Um homem com você Salá, salá Flávio com você Salá, salá Salá, salá Flávio com você Salá, salá Flávio com você Meu patrão Eu preciso te dizer Só quero fazer Um homem com você Salá, salá Eu quero fazer Um homem com você Eu preciso te dizer Só quero fazer Um homem com você Os dois Entrega-se a paixão Como eu vou fazer Um homem com você Salá, salá Flávio com você Salá, salá Salá, salá Flávio com você Salá, salá Flávio com você Sábado de aleluia Tem comando musical Do Chacareta Vermelha Alô, galera linda Salá, salá Flávio com você 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 BF, solamização Alô, Francisco, Alô, Júlio Galera pesada na solteira Mas quanto tempo que a gente não se vê Quero um abraço Quero um abraço Vem me aquecer Se você a todo momento Sobre o Júlio Quero um abraço Vem me aquecer Te amo demais Te amo demais Meu verdadeiro amor Te amo demais Meu verdadeiro amor Só quero te amar Oh, baby Faz de mim uma mulher Só quero te amar Oh, baby Faço tudo o que você quiser Só quero te amar Oh, baby Faz de mim uma mulher Só quero te amar Oh, baby Faço tudo o que você quiser Vai, vai, vai Se quer sucesso, meu filho É com a comanda musical Gravando ao vivo Faz quanto tempo que a gente não se vê Faz seis anos Quero um abraço Vem me aquecer A amizade não acaba não, viu? Preciso ser A todo momento Com certeza, amigasão Quero um abraço Vem me aquecer Te amo demais Meu verdadeiro amor Te amo demais Meu verdadeiro amor Só quero te amar Oh, baby Faz de mim uma mulher Só quero te amar Oh, baby Faço tudo o que você quiser Só quero te amar Oh, baby Faz de mim uma mulher Só quero te amar Oh, baby Faço tudo o que você quiser Eita, borrasão gostoso Puxa o palha, Adré E tem mais uma Bora curtir, bora dançar Isso é comando musical Bora, Carmen Alô, João Em nome de Camilo Produções Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Eu e você se envolver Sem compromisso Se toca Que eu não dou a fim Não dá mais Não dá mais Vai pra lá Eu não quero nem saber Te beijar Nunca mais Da sua vida é pra valer Vai pra lá Não dá mais Eu não quero Nem saber Te beijar Nunca mais Da sua vida é pra valer Espera aí, vem devagar que desse jeito você vai me perder Não fosse a barra você vai ter que me convencer Você pisou, me machucou, meu coração Eu vou pensar e vou te dar mais uma chance pra recomeçar Eu tenho medo de outra vez você me machucar Não vou chorar, sofrer na solidão Vai ser melhor a mim Eu e você se envolver sem compromisso Se toca que eu não tô a mim Não dá mais, vai pra lá Eu não quero nem saber Te beijar nunca mais, dessa venda é pra valer Vai pra lá, não dá mais, eu não quero nem saber Te beijar nunca mais, dessa venda é pra valer Vai pra lá, não dá mais, eu não quero nem saber Te beijar nunca mais, dessa venda é pra valer Vai pra lá, não dá mais, eu não quero nem saber Te beijar nunca mais, dessa venda é pra valer Ok, vamos Se inscreva no canal Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te levo, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, se esse teu corpinho fosse meu, meu bem Meu coração curte e bate amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te levo, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, se esse teu corpinho fosse meu, meu bem Eu vou te dar um beijo mais, assim eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, se esse teu corpinho fosse meu, meu bem Meu coração curte e bate amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te chamo de amor Meu coração curte e bate amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu comecei a falar, 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 falar Ele é lindo, eu tô com sócio, olha o movimento que ele tem Hoje a noite é nossa e não tem mais pra ninguém O clima tá perfeito pra gente se amar, se amar, se amar, se amar Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te levo, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, se esse teu corpinho fosse meu, meu bem Meu coração fugiu e bate amor Eu vou te dar um beijo mais, assim eu te pego, te levo, te chamo de amor Eu vou te dar um beijo mais, se esse teu corpinho fosse meu, meu bem Meu coração fugiu e bate amor Androma Céclas Alô galera de Esperantina aqui na Abraço Segura Lucas Vá, Pinto Iba 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 Vai, 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 ela vem chegando e avançando Vai crescendo, vai subir, vai nascer, vai nos derrubar Rebola, 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 rebola Vai comigo, vai! Rebola, 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 rebola Bora, Andressão, vai! Bota e mais instala aqui, boy lixo do Morro do Chapéu Lama pra fazer o Ser Comando Musical Ela vem chegando e avançando Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai descendo Ela vem chegando e avançando Vai descendo, vai descendo, vai subindo, vai descendo Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola B-Bone, rebola, rebola, rebola contraste Isso é comando musical! Eta porra,成co! Boa vista do Morro do Chapéu, amor demais! É bola, é bola, é bola, é bola É bola, 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 é bola É bola, 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 é bola E vou jersey este é com meu musical Oh, no treinção Bora curtir, bora dançar É planta, faz um lar com o manto musical Alguém me falou, não terá acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês eu vou pôr o meu lugar Vou beijando outras bocas Posso de mim sem eu te encontrar Vou agir feito uma louca Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo os mandão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Só eu sei como é difícil Você não vale nada, mas quer te chamar É só você me chamar Eu pego seu carro, vou na sua casa e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo, me entrego toda, a raiva acaba É só você me chamar É só me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo, me entrego toda, a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar Bora curtir, bora dançar e se é comando musical É só você me chamar É só você me chamar Se perguntar por mim, não me viu Meu treino de estado civil Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Meu treino de estado civil O estado civil é o estranho Casado, namorado, solteiro Estou casado, tenho namorado Namorado não sabe que eu tô casada Eu tô casada O problema é que eu tô baladeira Quando eu saio eu falo que eu tô solteira Eu tô solteira Eu coloco a aliança no ponto Eu estingo meu celular Falo que tá na casa da mãe Se ela pode confirmar Eu coloco a aliança no ponto Eu estingo meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Meu treino de estado civil Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Meu treino de estado civil Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Se o treinitado se viu Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Se o treinitado se viu Bora curtir, bora dançar Isso é comum, música Eu sou casada sem um namorado Namorado não sabe que eu sou casada Eu sou casada O problema é que eu sou baladeira Quando eu saio eu falo que eu sou solteira Eu sou solteira Eu coloco a aliança no bolso Eu estrigo o meu celular Falo que tá na casa da mãe E ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Ligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Eu tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Se o treinitado se viu Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Se o treinitado se viu Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim, não me viu Se o treinitado se viu Casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Eu tô aqui na Boa Vista JK Produções Isso é com o manto musical Música no Felicão, tá de volta Música no Felicão, tá de volta Música no Felicão, tá de volta Contra-me, tio, eu vou dominar você Eu sei que você gosta de uma balançada Eu vi o Malbecue e você não me nega nada Hoje a vez dela é casa, só eu vi você Taca, taca, toda, nada Eu vi você, hoje a vez dela é casa E de verdade é o som Ela tá novinha, nosso cintere a razão Hoje a vez dela é casa, só eu vi você E taca, taca, só pra ver você mexer Põe a peça lá em casa e de imediaturação Ela fica louca, louquinha Checa o mando Abração pra galera do Capim Grosso Do Morro do Chapéu, Denilson, Robson, Davi, Toinho Lelé, Dário, Daniel e a Fran Simara Vem pra cá dançar na minha frente É a bola que eu te entende Vem que a noite é nossa, é até a lua Tá querendo que eu vou na sua Hoje eu levo a casa, faço de um sol assim Vem malandramento e eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama mais bochada e queimar Põe a peça lá em casa e de imediaturação Ela tá louquinha na frente do paredão Põe a peça lá em casa, só eu vi você Põe a peça lá em casa e de imediaturação Ela fica louca, louquinha e de imediaturação Põe a peça lá em casa, só eu vi você Põe a peça lá em casa e de imediaturação Ela fica louca, louquinha e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Ela fica, 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 fica gostosa Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação A peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Põe a peça lá em casa e de imediaturação Tô mandando um musical Cadê você? Quem me viviu? Desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safrado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu Desistir ficar em cima desse humor Espera, amor, eu sei que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você afina, você escolheu o cara errado Só que não existe por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bater uma moda boa Vamos discutir a noite de patroa Será onde vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E bater uma moda boa Vamos discutir a noite de patroa Será onde vai beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chorando colar no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chorando colo da patroa Louca, louca Bora, bora, cursi, bora adantar Quer aprender uma dança que é bom demais A imofrença da batida é do papai Me teme tudo quando solta o batidão Toca a cordeira, tacó do pé Tem que rasgar a porra dentro de grave do paredão Vai, 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 sobe, 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 sobe E vai, 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 vai. Subiu, subiu, sobe, 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 sobe Porra que o humano tá lançando essa zanta A minha nedenada chamando a poforta o gacone time tau de recognized Tem que enrasar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai, vai Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu, subiu, sobe, 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 sobe Bora dançar, bora dançar Quer aprender uma dança que é bom demais A imofesa é da batida do papai Que treme tudo quando solta o batidão Toca a completa, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo Vai, vai, sobe, 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 sobe E vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo Subiu, subiu, sobe, sobe, sobe E vai nascer pra dançar A mina can earned alzocado jogando a porfa Soca a completa, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai dando, 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 vai, vai Sobe aí, novinha Alô, Júlio Ela mora no vovô, filha da outra sociedade E tudo a medicina, lá lá faconade Frequenta lugar nobre, pois é vinda de banqueira Mas a lancia morre na pegaia do vaqueiro E tudo a medicina, lá lá faconade E a robo ao vivo aqui em Boa Vista Só toma onde passa, não tem cavalo bom Chapeu, bota, chuta, louco, tem parede onde estou Enquanto o vaqueirado, ela frita na zobeira E a galera grita, olha a patricinha, o raqueira Mentira de vaqueirada, ela frita na zobeira E a galera grita, olha a patricinha, o raqueira Ela mora no vovô, filha da outra sociedade E tudo a medicina, lá na faconade Pois é vinda de banqueira Ela pegada no vaqueiro, ela mora no vovô, filha da outra sociedade E tudo a medicina, lá na faconade E tudo a medicina, pois é vinda de banqueira Mas a galera gosta do lado do raqueiro Só toma onde passa, não tem cavalo bom Bota, chuta, louco, tem parede onde estou Enquanto o raqueiro, ela senta na zobeira Enquanto o raqueiro, ela senta na zobeira Olha a patricinha, o raqueira Ela mora no vovô, filha da outra sociedade E tudo a medicina, lá na faconade Pois é vinda de banqueira Ela vai lá na faconade, ela mora no vovô, filha da outra sociedade E lá na faconade, frequenta o lugar nobre Pois é vinda de banqueira Mas ela se abarra na pegada do vaqueiro Só toma onde passa, não tem cavalo bom Bota, fuga, fuga, louco, tem parede onde estou Enquanto o raqueiro, ela senta na zobeira E a galera querida, olha a patria, é vaqueira Ela mora no alfa-vilha, na outra sociedade E tudo a medicina, lá na faconade Pois é vinda de banqueira Ela é a pegada do banqueira É mora no vovô, filha da outra sociedade E tudo a medicina, lá na faconade E tudo a mulher nobre, pois é vinda de banqueira Mas ela se abarra na pegada do vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro E tudo a medicina, lá na faconade Ó, o comando chegou, tirando onda Fazendo o movimento, do balanço a balançar Esse é o lançamento, eu quero ver pegar Tu não entendeu, é fácil, eu vou te ensinar Pé de um calar, pé de um calcar Toma no joelho, agora é pra sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Novinha, tenta devagar Senão a má chorada engorda, vai quieto Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta Novinha O nosso mundo chegou, tirando onda Fazendo movimento, do balanço a balanço Até lançamento eu quero ver pegar Se tu não entendeu é fácil Eu vou te ensinar, pede pra lá Pede pra cá, pede no joelho Agora eu tô tentando Ela não vai cair, tô fácil, é complicada Essa menina Ela não vai cair tão fácil, é complicada Essa menina Alô, Silicina, do Porto de Chavel Isso é ao vivo Bora, bora, bora Chegou o final de semana Que balada, tropada de cara logo com a mulherada Ficaram logo nervoso sem saber o que fazer Vocês vão ter que aprender que essa dose de uísque Dê papai Você viu já em school bifte Dê papai Pra fechinha Dê papai Quer andar de carro novo Dê papai Guardar de prata novo Dê papai Com forma de acessação Dê papai Adminuir o pão pra tocar no caredão Simbora E apertar o palco pra você É ao vivo Chegou o final de semana Que balada, tropada de cara logo com a mulherada Ficaram logo nervoso sem saber o que fazer Vocês vão ter que aprender Dê papai Um soltão de corpite Me vejo a sensação Dê papai Ela não vai cair, eu posso Quer andar de carro novo Dê papai Dê papai Colote o festa novo Dê papai É a forró com o mundo pra tocar no caredão Dê papai A mamãe vai me dar uma revampar Dê papai Quer andar de carro novo Dê papai Colote o festa novo Dê papai Dê papai Dê papai Dê papai Ela não vai cair, eu posso 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 Dê papai Um soltão de prata novo Dê papai E a gente vende o churrasão Dê papai É a forró com o mundo pra tocar no caredão Não vai cair, eu posso Tá rolando uma festinha Naquele clima Naquele clima Naquele clima Tomando whisky Tomando whisky Tomando whisky O paredão já tá ligado O som dessa batida Junto com o meu solinho Vai descendo Só gostoso O paredão já tá ligado O som desse mundo E vai descendo Só gostoso E vai descendo Vai descendo Só gostoso Vai descendo Junto com o meu solinho Vai descendo Só gostoso E vai descendo Vai descendo Só gostoso Vai descendo Vai descendo Só gostoso Vai descendo Está rolando uma festinha Naquele clima, naquele clima, naquele clima Vai descerta de biquíni, tomando uísque, tomando uísque Tomando uísque, o faridão já tá ligado ao som do forro Tomando junto com o meu solinho, vai descendo o sagastoso O faridão já tá ligado ao som dentro da batida Junto com o meu solinho, vai descendo o sagastoso Vai descendo, vai, vai descendo o sagastoso Vai descendo, vai, vai descendo o sagastoso Vai descendo, vai, vai descendo o sagastoso Junto com o meu solinho vai descendo sarga-sosa Vai descendo, vai, vai descendo sarga-sosa Vai descendo, vai, vai descendo sarga-sosa Junto com o meu solinho vai descendo sarga-sosa Até com outro musical Dia 13 de maio tem comando musical e forró perfeito no Tabocal Grande Todo mundo convidado Alô meu patrão Zé Boroca, aquele abraço Bora, Zé Comando O meu sim, meu sim, vai, que tá gostoso O meu sim, meu sim, vai, que tá gostoso Ao frente, pra trás, pro lado e pro outro Vem que é da massa, a nova sensação Vem com essa galera, que com o seu formato Vem com o mais, que faz como bom Cama na galera, vai, 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 vai Quero ver todo mundo dançando a coordenação Chama na galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo dançando a coordenação O meu sim, meu sim, vai, que tá gostoso Ao frente, pra trás, pro lado e com o outro O meu sim, meu sim, vai, que tá gostoso Ao frente, pra trás, pro lado e pro outro O meu sim, meu sim, vai, que tá gostoso Ao frente, pra trás Ao frente, pra trás, vida gostoso Ao frente, pra trás, pro lado e pro outro Vem que é da massa, a nova sensação Vem com a galera, que com o seu formato Vem com o mais, que tá achando bom Cama na galera, vai, 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 vai Chama na galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo dançando a coordenação Chama na galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo dançando a coordenação O Messi, o Messi vai, que tá gostoso, pra frente e pra trás, pro lado e pro outro O Messi, o Messi vai, que tá gostoso, pra frente e pra trás, pro lado e pro outro O Messi, o Messi vai, que tá gostoso, pra frente e pra trás, lasco, bola, percussão, vai, vai, negão O Messi, o Messi vai, que tá gostoso, pra frente e pra trás, tá comando o musical O Messi, o Messi vai, que tá gostoso A frente, pra trás, pra lado e pro outro Chega na moto, a mão, mas não são tão demonóis A galera só curte o pomão E vem com nós, que tá achando bom A galera aqui de Boa Vista Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo tentando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo tentando a coordenação O Messi, o Messi vai, que tá gostoso A frente, pra trás, pra lado e pro outro O Messi, o Messi vai, que tá gostoso A frente, pra trás, pra lado e pro outro O Messi, o Messi vai, que tá gostoso A frente, pra trás, pra lado e pro outro Agora segura, segura, segura Segura só no ritmo, segura Vamos fazer um negocinho, bora Mexe, mexe aqui na frente Vamos fazer um negocinho aqui na frente Tecladista Compercionista Vamos mexe, mexe, vai, que tá gostoso João Pedro na percunça Dá um pau só nas congas Vai, nas congas aí, vai Salda, ver, vai, 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 vai – Solta, de Galdo na percunça Da volta, vem, vai, 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 vai Pega na massa toda a sensação De modo essa galera que curte o comando Vem com nós que tá achando bom A galera de Boa Vista vem dançar Vai abraçar Joga a mão pra cima e faz o finalzinho da paz Joga a mão pra cima e faz o finalzinho da paz Forra o comando tá chegando, por favor não se incomoda Vai tomar de frente, vai tomar de costa Forra o comando tá chegando e por favor não se incomoda Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai tomar de frente, vai tomar Menina senta devagar, senão a mão chora nem dói Vai tomar, vai tomar, solta, solta, vai tomar Vai tomar, novinha senta devagar, senão a mão chora nem dói Vai tomar, vai tomar, solta, vai tomar Vai tomar, solta, vai tomar Vai tomar, menina senta devagar, senão a mão chora nem dói Vai tomar, solta, 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 solta Vai e toma, vai e toma essa bota Vai e toma, vai e toma A menina grita devagar se não a macharada é doida Vai e toma, vai e toma essa bota Vai e toma, vai e toma essa bota Vai e toma, vai e toma A menina grita devagar se não a macharada é doida Esse é André no Teclado, o Zizé com todo o de galo Vai e toma, vai e toma essa bota Vai e toma, vai e toma Vai e toma essa bota Vai e toma, vai e toma A menina grita devagar se não a macharada é doida Vai e toma, toma essa bota Vai e toma Vai e toma essa bota Vai e toma Menina, sinta devagar, senão há mais chorada em goida Júlio Produções Simora Cuxinha Novinha desce, mostra o seu talento agora desce, desce Dá uma gemidinha agora mexe, mexe Dá uma gemidinha e cinta o som Novinha desce, mostra o seu talento agora desce, desce Dá uma subidinha agora mexe, mexe Dá uma gemidinha e cinta o som Ela chega na balada, torna um close com as amigas Ela se torna um perigo, chega na balada, posso fazer um pedido Chega pro DJ, posso te fazer um pedido Novinha desce, mostra o seu talento agora desce, desce Dá uma subidinha agora mexe, mexe Dá uma gemidinha e cinta o som Novinha desce, mostra o seu talento agora desce, desce Dá uma gemidinha agora mexe, mexe Dá uma gemidinha e cinta o som Ela chega na balada, torna um close com as amigas Quando chega na balada, torna um close com as amigas Ela se torna um perigo, fala pro DJ, posso te fazer um pedido Novinha desce, mostra o seu talento agora desce, desce Dá uma subidinha agora mexe, mexe Dá uma gemidinha e cinta o som Novinha desce, dá uma gemidinha e agora mexe, mexe Dá uma gemidinha e cinta o som Novinha desce, dá uma gemidinha e agora mexe, mexe Simbora!